Chega pra cá meu povão! Vem, vem, vem! Chama a minha guitarra! Chega, cheio! É nóis, é nóis! Vai, vai! Alô, gato! Chama a Dureba, chama a Dureba! Ele se dança, gatinha, o sol da guitarrinha Dança, gatinha, o sol da guitarrinha Dança, gatinha, o sol da guitarrinha A Auro Pino da Rai Mostra pra você Vai! Vai, 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 vai! Tu não gosta da sacanagem, né? Ele se dança, gatinha, o sol da guitarrinha Dança, gatinha, o sol da guitarrinha Dança, gatinha, o sol da guitarrinha A Rai dos Pino da Rai Mostra pra você Chama! É o Cristiano Ronaldo, chora e bora, papai! Ele se dança, gatinha, o sol da guitarrinha Dança, gatinha, o sol da guitarrinha Dança, gatinha, o sol da guitarrinha Agora o Pino da Rai Mostra pra você Essa é a banda É nóis, é nóis! Vamos quebrar, vamos quebrar Alô Nino, quer um abraço negão Chama minha guitarra Vamos fazer pra mim Vamos fazer pra mim Vai, vai! O espinhaço do rei Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do rei começou a endurecer O espinhaço do rei Quebrou os piaços do rei, quebrou os piaços do rei, quebrou os piaços do rei, quebrou Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão, uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do rei começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer, o espinhaço do véi começou a endurecer Espinhaço do véi quebrou, o 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 véi tá bom, o véi tá bom O véi tá bom, 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 o véi tá bom Ó, ó Ô, Lavi! Não é duro, mas tô no clavo aí, ó Pega um véi pra dançar Vamos quebrar, vamos quebrar Perolinha me pediu, dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse, deixe eu vender meu gado Que o vestido eu já comprei, o boiadeiro tá quebrado O meu burro tá selado Foi vaquelo quem selou Atravessa o rio a nada Só não deixe o meu amor Mineiro eu vou embora Eu vou falar com o meu amor Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar Vamos quebrar as calorias Tira as pedras do caminho Deixa eu varrer a estrada E deixe tudo limpinho Sereno da madrugada Mineirinha me pediu, dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse, deixe eu vender meu gado Que o vestido eu já comprei, o boiadeiro tá quebrado Chama, chama Alonete Se o meu burro tá selado Foi o braia quem selou Atravessa o rio a nada Mas não deixe o meu amor Mineirinha eu vou embora Eu vou falar com o meu amor Do seu lado tem batuque Outro lado também tem Atravessa o rio a nada Só a fim de ver meu bem Mineirinha eu vou embora Outra semana que vem Alô, meu inimigo Epa, esse é o barilho estourado aí, ó Esse é estourado Quebra, quebra Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E toda noite lá em casa Eu passei amor com ela E toda noite lá em casa Eu passei amor com ela Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não largo ela E toda noite lá em casa E toda noite lá em casa Eu passei amor com ela Toda noite lá em casa Na boca da minha mulher Na boca da minha mulher Diz que eu não valo nada Que o que vai rolar é briga Quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher Diz que eu não valo nada Que o que vai rolar é briga Quando eu chegar em casa Chegando em casa Ela chega bem pertinho E ela é minha braça Ela não larga Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega ela em casa Eu passei amor com ela Chama pra ela Chama pra ela Ai, 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 ai Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E toda noite lá em casa Oh, oh Eu passei amor com ela E toda noite lá em casa Eu passei amor com ela Na boca da minha mulher Diz que eu não valo nada Que o que vai rolar é briga Quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher Diz que eu não valo nada Que o que vai rolar é briga Quando eu chegar em casa Chegando em casa Chegando em casa Chegando bem pertinho Dela E ela chama de vizinho Vem correndo e me abraça Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega ela em casa Oh, oh Eu passei amor com ela E quando chega ela em casa Oh, oh Eu passei amor com ela Vamos descer, vamos descer Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Vou fazer um novo estilo Que vocês vão adorar É a dança do moído E também da peneirinha E o cara pra ser bom Tem que mexer a bundinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É a dança do moído 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 Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Vou fazer um novo estilo Que vocês vão adorar É a dança do moído E também da peneirinha E o cara pra ser bom Tem que mexer a bundinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É a peneira, é a peneira, é a peneira É a dança do moído É a dança do moído É a dança do moído E também da peneirinha Ela peneira, é a peneira, é a peneira Tu gosta da sacanagem, não gosta? Ela peneira, é a peneira, é a peneira Vai doido, vai doido Chama! Aí o borde emagrece É pra tocar no paredão E também no cabaré No meio da cachorrada Quando tá cheio de mulher Diz, diz Paredão, paredão Alô, Marcone É que eu digo que é Quebra legal, quebra legal É, tá coisa boa, viu? Vamos quebrar as calorias Eu encaixo a primeira E você vai me derrar Eu encaixo a primeira E você vai me derrar Eu encaixo a primeira E você vai me derrar A dança do moído É pra tocar no paredão E também no cabaré No meio da cachorrada Quando tá cheio de mulher É pra tocar no paredão E também no cabaré No meio da cachorrada Quando tá cheio de mulher Ele encaixo a primeira E você vai me derrar É, 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 é Vô talo, hein, vô talo No meio da festa, a menina vai fazendo A dancinha da latinha, e a menina aprendendo Olha aqui no meio da festa, a menina vai fazendo A dancinha da latinha, todo mundo aprendendo A latinha tá vazia, e a galera tá no clima Quando escuta o batidão, ou vai quitando Olha aqui, quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Valeu, te adoro Quica na latinha, obrigado Mariana Agora gasta amanhã Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Agora gasta amanhã Olha aqui no meio da festa As menina vai fazendo A dancinha da latinha, todo mundo aprendendo Olha aqui no meio da festa As menina vai fazendo A dancinha da latinha, todo mundo aprendendo A latinha tá vazia, e a galera tá no clima Quando escuta o batidão E vai quitando o batidão Olha aqui, quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Agora gasta amanhã Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Agora gasta amanhã Eu mandei meu cavalo Alô Léo, alô Léo Agora arrepio Agora arrepio Agora arrepio Agora o quanto d'água vai tocar Perdi pra você Gritar, gritar Neral Bascares Joi Fiennes Tora, viu Manda Mandei meu cavalo chorar Mandei minha guitarra chorar Essa é a banda É nóis, é nóis Do bombosta, da sacanagem, né? E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saí do compasso Mais uma vez eu quero ouvir Mandei minha guitarra chorar Alô cabeça, alô cabeça, meu patrão É nóis Meu parceiro Ronaldo Santos Chama, 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 vai, amém Vai Pau que nasce topo, nunca se dirão A menina que requebra, mãe, pega na cabeça Pau que nasce topo, nunca tem direito A menina que requebra, vai jogando na cabeça Vai domingo ela não vai, vai, 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 vai Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado 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 Se, que eu tô bom, achando essa caralho, né? Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura, se é melhor Vamos fazer mais uma Vamos fazer Quebra minha banda Valeu gente, obrigado, obrigado, obrigado Fecha boa demais VUFM, Neraldo divulga o nosso trabalho Trabalho de todos os artistas da região, né? É estourada Valeu Neraldo, meu parceiro Eu nasci emigre do lombo do cavalo O meu DNA é do interior E é que eu fui embora Na cidade Hoje em dia Esse é o meu primeiro amor Queria correr Boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento risando E tem ela uma vaquejada E assim, ó Acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Chama a minha banda Eu nasci emigre do lombo do cavalo O meu DNA é do interior De repente eu fui morar na cidade Boi, ela reconhecia o meu primeiro amor Queria correr Boi, ela não me apoiava Aí o relacionamento risando Mandou escolher ela Ou a vaquejada Não precisou falar Como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Quem sabe Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois ela Chama a minha banda Que será um bingo legal Segura, segura o percurso Segura o percurso Quem gostou dá um gritão aí Obrigado Fazendo bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Essa sua beleza Eu não sei porquê Você me dará atenção Então escute Eu vou te dizer Mas eu sou filho do mato Eu venho da volta Minha mão é grossa Eu não sou doutor Nem sou pouco engenheiro Não tenho dinheiro Eu só trago comigo O meu cavalo ligeiro Ela chorou no meu peito Me disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado de dinheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você E essa vai pelo parceiro Júcio Ela já veio Meu pai é doutor Advogado de dinheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, tem tanta beleza, eu não sei porquê Você me dará atenção, então escute o que eu vou te dizer Mas eu sou filho do mato, eu venho da roça Minha mão é grossa, eu não sou doutor, nem sou um pouquinho de dinheiro Não quero dinheiro, eu só trago comigo meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito, me disse daquê O meu pai é doutor, advogado de dinheiro, ele é padeiro Eu não quero dinheiro, eu só quero você, eu só quero você Ela escorou no meu peito, me disse daquê O meu pai é doutor, advogado de dinheiro, ele é padeiro Eu não quero dinheiro, eu só quero você, eu só quero você O meu pai é doutor, advogado de dinheiro, ele é padeiro Essa que bom, o bicho pegou, hein? Olha o Tomazinho A doce que me botou, a doce que me botou A doce que me botou, a doce que me botou A doce que me botou, a doce que me botou, a doce que me botou A minha vida Tá ficando, ficando muito legal, nosso namor é veneno, veneno do bem e do mal Tá ficando, ficando muito legal, nosso amor é veneno, veneno do bem e do mal Bate feliz o meu coração quando vê você Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Tá ficando, ficando muito legal Mas o namoro é veneno, veneno bem e do mal Tá ficando, ficando muito legal Mas o amor é veneno, veneno bem e do mal Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Bate feliz o meu coração quando vê você Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Adocica, meu amor, adocica Adocica, meu amor, a minha vida Chama a minha banda, chama a minha banda Segura, Levinho Levinho mecânico, é estourado É o melhor do joseirinho, viu? Chama Eita, coisa boa É de babai-xá, é de balacubacá 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 Eu quero beijar aquela boca louca Eu quero beijar daquela boca louca Eu vou enfiar uma no céu da sua boca Eu vou enfiar uma no céu daquela boca E aí, vou chupar toda, eu disse toda 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 É hoje que eu só chego amanhã, viu? É de babarixá, é de balacubaca Eu quero beijar aquela boca louca Eu quero beijar aquela boca louca Eu vou enfiar uma do céu da sua volta Eu vou enfiar uma do céu da구나 E aí? Vou chupar toda Eu te sentou Diz aí? Vou chupar toda Eu te sentou Diz aí? Vou chupar toda Eu te sentou Vai amém Eu te sentou É uma bala, é uma bala, quem chupar não vai esquecer É gostosa, na boca vai derreter É uma bala, é uma bala, quem chupou não vai esquecer É gostosa, na boca vai derreter Já chupou a bala, chupou a bala A lambada comendo de lá, a menina que chorou Quando olhei para a gaiola, a minha rola que voou Eu e o samba comendo de lá, a menina que chorou Quando olhei para a gaiola, a minha rola que voou Estique, estique, vai esticando A lambada comendo de lá, a menina que chorou Quando olhei para a gaiola, a sua rola que voou A lambada comendo de lá, a menina que chorou Quando olhei para a gaiola, a minha rola que voou Estique, 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 minha rola vai esticando E já caí Você gosta da sacanagem, né papai? Eita, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga, o que será? Quando meu corpo no seu se encontrar Preta, fala pra mim Fala o que você sente por mim Diga, o que será? Para o seu se encontrar Quando meu corpo no seu se encontrar Bateu legal, bateu legal, bateu forte a capoeira Virou, virou, bateu minha cabeça Bateu legal, bateu forte a capoeira Virou, virou, bateu minha cabeça Oh, preta Segura a urinha É a pessoa que ajuda Em todos os movimentos aqui de Joseirinho Com certeza, nosso parceiro Aurinha Música Música Eu quero ficar com você Eu quero ser sua Mais junto do sol Você não vai Pagou ao teu coração Quero ficar com você Quero ser com você Só que eu não morro Bringa e me ver Amor assim igual meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Amor assim igual meu, você jamais vai encontrar Amor Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Amor Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Amor Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Bota essa guitarra, Jô, pra chorar Falou, Zé Bui? É pra te dar lá no lugar Que tem swing de arrepiar Mas quando eu tô a fim de arrochar Bota essa guitarra, Jô, pra chorar Jô, pra guitarra, quer arrochar 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 Agora tem a paradinha As meninas vão dançando Requebando a cinturinha E nessa festa só vai dar Eu e você Jô, pra guitarra, eu quero ouvir Jô, pra guitarra, quero mexer 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 É nóis, papai